Hoje, tá complexo. Difícil. O Brasil se diz diverso, tem sua propaganda como diversa, mas tudo que faz é rejeitar a diversidade conforme ela é apresentada. Mas vem cá, o que isso tem a ver com democracia? Com representação, e pior ainda, com essa representação do povo sendo péssima? Quer saber? Vamos logo de vinheta. Se você ainda não me conhece, eu sou o Bruno Bufara. E vamos lá, vai, se inscreve aqui no canal Meio. Você ainda não conhece o Meio? O Meio é também uma newsletter para você começar a sua manhã muito bem informado. Assina o Meio. Vale a pena. Sejamos honestos. Sem ingenuidade. Ninguém quer diversidade. Ninguém. E só piora nos últimos anos. Não há perspectiva para melhoria. E isso é num cenário mundial, sinto lhe informar. E tem um índice para isso. No caso, para a democracia. O Democracy Index, que é feito desde 2006 pela The Economist. Ou seja, quando um país recebe uma boa nota ou uma nota ruim, cai no índice. Aquilo tem uma influência na economia. No Democracy Index, em 2021, o mundo obteve a menor média desde que o índice foi criado. Em 2022, subiu 0,01. 5,29 da média global. Então, um total de 10. Eu gosto assim, né? Que parece que o mundo redondinho, bolinha de gude, está solto numa ladeira. Ele, ah, cai lá, rolando, ladeira abaixo. Se você não acredita, né? Se você é terraplanista, pensa ali que é só um papel sulfite, numa carteira ali inclinada. Aí o papelzinho está indo embora. Não importa, terraplana ou não, está ali, ó. Ladeira abaixo. São mais de 60 indicadores. Liberdade de expressão, de mídia, direitos civis, que são julgados, pesados e que compõem esse índice. O índice também recebe críticas porque, por mais que eles mostrem a metodologia, a organização não deixa todos os dados transparentes e com acesso ao público. Então, é. A queda é global. O Brasil ficou em 51º lugar em 2022, classificado como democracia falha. Não chega. Vamos até que assinar uma carta a favor da democracia no ano passado, porque, aparentemente, a população tomou uma decisão muito difícil para tirar a faixa de um fascista que diria querer metralhar outros. Democracia falha foi elogio, né? Voltando. O Chile está em 19º. Democracia plena. Mas, e daí? O Brasil não escuta os diversos, não escuta a sua população negra, não escuta a sua população LGBTQIA+. A democracia, aqui, para funcionar minimamente, precisa de empurrões constitucionais que são editados, quebrados, renomeados, remexidos, esquecidos, trazidos à tona e, por fim, derrubados. Uma democracia é sobre o povo aleger seus governantes. Hoje em dia, pelo menos, na ideia de democracia moderna. A população escolhe os seus representantes. E aqui, sabe, para uma democracia funcionar plenamente, é preciso que os pilares básicos de vim estar humanos estejam sólidos. No mínimo, é preciso que todo eleitorado conheça a política e o sistema político do seu país para poder eleger um representante, ou que se sinta minimamente representado pelo poder. Em 2022, a justificativa dada pelos eleitores para terem pouco interesse em política era baixo conhecimento sobre o sistema político, deficiência no ensino e dificuldade até para achar onde aprender sobre o assunto. Alguns anos antes, em 2018, 96% dos brasileiros não se sentiam representados pelos políticos que estavam no poder. E em outro cenário político, em 2014, 62% não tinham interesse nas eleições. Isso aqui em 2014, a gente ainda tinha o CQC, né? Programa que popularizou um certo deputado figurão que se transformou em fascistão com memes que trouxeram popularidade somado ao tempo e, finalmente, com máquina pública a seu favor. É, esse e outros programas de TV promoveram à torta e à direita um sentimento de antipolítica. É, tudo é corrupto mesmo. O que adianta voltar para um ou para o outro? Tudo farinha do mesmo saco. E a antipolítica é um sentimento político. É uma decisão política. Esse sentimento, essa ideia que permite que autoritários subam ao poder. Porque é só gritar bem alto que é contra tudo o que facilmente você tem um público engajado que te segue com promessas vazias e completamente inúteis. Afinal, para discutir vacinação do povo, saúde, melhoria do ensino público, investimento em ciência, precisa de muito discurso e divergência política. E um, com todo o perdão da palavra, idiota, gritando discursos antipolíticos, bom, isso perde confiança na democracia. A população perde a confiança no sistema democrático. Tudo isso vira um discurso único e vazio. Mas calma, vamos voltar um pouco aqui sobre quem faz democracia no Brasil? São 31 partidos políticos por aqui. 31. Só quatro deles têm mulheres como presidentes. Como disse a genial Flávia Tavares. Bota aí a Flávia. Agora, a lei de cotas de gênero em candidaturas é de 97. É ela que institui que pelo menos 30% dos candidatos de cada partido, a cada eleição legislativa, tem de ser de cada gênero. Ou seja, se 70% forem homens, 30% tem de ser mulheres. Gente, isso foi há 26 anos. Ou as sete eleições federais. E aqui eu quero falar da extinção da diversidade no nosso país. Diversidade não é só gênero e nem raça. São 513 deputados federais no Brasil. 513. Erika Hilton, Duda Salaber, Dandara Tonantzin, Daena Santos e Clodoaldo Magalhães. De 513 deputados federais, eles são os únicos LGBTQIA+, exercendo o mandato esse ano. 0,009%. Não dá nenhum por estado. E aí a população não se sente representada. Cria um sentimento de repúdio à política. Mulheres que votam a favor de discursos que as diminuem. E diversidade não tem nada a ver? Ninguém quer diversidade. Ninguém que está ali, presidindo seu partido, constituído majoritariamente de homens brancos heterossexuais, quer diversidade. Porque eles veem diversidade como um problema. Dividir espaço com outras pessoas que antes não eram contempladas. E que se não foram contempladas até hoje, puxa, estamos bem. Que mal tem continuado o mesmo jeito. Pausa. Uma pausa mesmo. Um exemplo disso foi até uma polêmica que aconteceu no cenário da comédia. Em que o que a gente tem? A gente tem um comediante branco. Em que grande parte do seu discurso é tristeza de perder espaço. Vamos lá. E ainda, né? Grande parte desse discurso polêmico que aconteceu no cenário da comédia essa semana tem muito a ver com diversidade. Com o fato de não aceitar as diversas. Com o fato de que, poxa, toda piada pode ser ofensiva. Não. Lembrando aqui de Tata Werneck, tá? Tata Werneck tem uma consultora contratada para assistir o Lady Knight. E ter certeza de que nada que ela fala é ofensivo. Agora sim que eu posso votar. Vamos votar para o ano passado? Simone Tebet fez um baita sucesso nas eleições. Porque assim, ela tinha um discurso que, cara, quase toda mulher se relaciona. Família, filhos. Até porque, como eu já disse antes, ser pai é a escolha. Ser mãe é obrigação. Recai sobre a mulher. A pressão de cuidar da casa, do filho e muitas vezes tudo isso sozinha. Bastou uma candidata. Bastou a Simone trazer isso que ela ganhou muito, muito palco. E não faltam só mulheres na política. Faltam mulheres pretas, transexuais, lésbicas. Faltam gays. Falta gente da periferia. Até porque, assim, esse ano mesmo subiram num palanque para falar transfobia. Com uma peruca na mão. E o pior é que isso é crime. Aqui mesmo no Brasil e nada aconteceu. Foi um enorme da política brasileira frente a um episódio de transfobia público. Todos os dados que se tem no Brasil sobre violência contra a LGBTQIA+, é feito por organizações próprias, que lutam investigando sozinhas as violências, catando notícias de jornal. Em 2022, a média foi de uma morte contra a LGBTQIA+, a cada 32 horas. Mas transfobia em palanque democrático? Pode. É isso que alimenta o sentimento antipolítico. Uma pesquisa da USP com a Unesp levantou que o Brasil tem 12% da população adulta dentro do espectro LGBTQIA+. O Brasil tem cerca de 5 milhões de mulheres a mais do que homens. E o que a PEC da Anistia fala sobre tudo isso? Ninguém aqui quer diversidade. Ninguém quer arcar com a consequência de não ter mulheres, de não ter negro o suficiente no partido, de termos usado as candidaturas laranjas, de colaborarmos para uma democracia que não representa a maioria da população. Porque isso é fato. Não representa mesmo. 54% do Brasil é negro. Mas junta todos os políticos brasileiros e vamos ver na prática quantos porcento estão representados ali. É fácil e perceptível. Não há representatividade alguma na nossa democracia. Isso não é de hoje. E a tentativa de torná-la mais diversa é vista por pelo menos 45 deputados da CCJ como digna de anistia. Quer saber? Faz mal umas candidaturas laranjas que daqui a pouco a gente pede uma anistia e pronto, fim, acabou. Não falta recurso para candidaturas verdadeiras. Foram 6 bilhões de reais do fundo eleitoral no ano passado. Dava para financiar com responsabilidade. Mas diversidade não é bem quista na política. Nem sob obrigação em cota. Ela só é não respeitada. Pelo menos ainda. Porque, de novo, é preciso cobrar. Vem que seja para fazer um projeto de inclusão que seja remexido, recriado, reescrito várias vezes e no fim respeitado. E sempre. Sempre. Cobrado. Lula titubeou, mas incorporou ao seu governo 11 ministros que se autodeclaram negros e 11 mulheres. É uma pequena vitória. Mas aqui a gente volta ao entendimento político da população. O Lula fez isso. Mas não é importante votar só para presidente. É preciso votar com cuidado para todos os outros cargos. São 513 deputados federais. Cadê o voto consciente? Cadê a cobrança de pauta de todos os outros cargos políticos que a gente tem? Bom, gente. É isso. Eu vejo vocês no Cenas Pós-Crévias. Só esse ano, só esse ano, já foram 80 mortes violentas contra a população LGBTQIA+. Então, assim, diversidade não é só raça. Não é só gênero. Tem muito a se discutir dentro desse espectro. Tem pessoas PCD. Tem tudo o que precisa discutir. E cadê essa representação no Congresso? Cadê esses vereadores com essas pautas? Isso não pode ser minoria. Se na prática, essas pessoas não são minoria na população. Entende? Como que pode que a representação negra é tão pequena sendo que o Brasil é majoritariamente negro? Tem algo muito errado na nossa política, na nossa representação política. E o erro, o sentimento antipolítico vem todo daí. Então, a PEC da Anistia, na verdade, permite que a política continue desse jeito. Branca, heterossexual, homens. É isso que ela permite. Então, o que a gente precisa é sempre lutar por mais representação política. Eu não falo pra votar em uma mulher trans apenas por ela ser mulher trans. Não. A gente precisa que essas pessoas que a gente está votando que têm representatividade, a gente precisa que elas tenham pauta inclusiva também. Então, o que a gente precisa cobrar não é só a candidatura de pessoas e de minorias. A gente precisa cobrar que essas candidaturas tenham pautas inclusivas e que incorporem a diversidade. É difícil, vem de um trabalho coletivo, mas também vem de que quem foi eleito não tem que se anistir, porque quer. Vejo vocês numa próxima curadoria meio maravilhosa. Tchau. Tchau. Tchau.